Fala pessoal, tudo beleza? No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer a configuração completa do smartwatch Action da Rezoni. É um smartwatch super completo, tela AMOLED, certificação 3 ATM, é um relógio à prova d'água até 30 metros de profundidade, tem GPS. Eu já trouxe vídeo review completo aqui para o canal, porém esse vídeo aqui eu vou tratar apenas da configuração completa, configuração e sincronização. Legal que esse relógio também sincroniza dados com a sua conta do Google Fit e também com a sua conta do Strava, também vou te ensinar a fazer essa vinculação. Então fica no vídeo até o final para você conseguir utilizar 100% das funções do seu Action. Então vamos lá, sempre a minha primeira recomendação é que você venha aqui no seu aparelho celular, você vai fazer o seguinte, liga o Bluetooth, liga a localização. Então, a princípio a gente não vai fazer uma conexão de forma direta, só deixa ligado o Bluetooth e localização. Feito isso, você vai ligar o seu relógio, provavelmente quando você ligar o seu relógio pela primeira vez vai aparecer desse jeito, seleciona o idioma português, clica aqui em próximo. Aqui ele vai te dar um QR Code para baixar o aplicativo, é o Fitbin, dá para você baixar pelo QR Code e também dá para você baixar de forma direta. O aplicativo está disponível tanto para Android quanto para iOS. Eu já fiz o download do aplicativo, vou entrar aqui pela primeira vez, tudo que for aparecendo aqui você vai clicando para concordar. Vou clicar aqui para começar, seleciona que você leu e concorda, aqui você clica em próximo, ele já está com a localização ligada, novamente aqui em próximo, durante o uso do aplicativo. Essa é a primeira tela do aplicativo, mas o relógio ainda não está conectado. Essa primeira guia vai ficar, sabe, informações dos seus treinos, do seu pedômetro, monitoramento de sono, mas você tem que fazer, conectar o relógio no aplicativo. Essa última guia é toda a parte de perfil pessoal, então eu recomendo que você crie uma conta aqui nesse aplicativo. É bem simples, você vai clicar aqui, criar uma conta, aí você vai colocar um e-mail, tem que ser um e-mail válido, vai criar uma senha, seleciona a região e clica aqui para se inscrever. Aí você vai clicar em criar uma conta, vai chegar um código lá naquele e-mail, onde você cadastrou, e por lá você vai dar autorização para criar a sua conta. Depois de criar a sua conta com o e-mail válido e uma senha, você vai colocar aqui e clica para entrar. Eu já tenho uma conta criada, já coloquei todas as minhas informações, coloquei foto, informações aqui do meu perfil pessoal. Então se você cria uma conta no aplicativo, se você entrar em outro aparelho celular com a mesma conta, essas informações ficam todas salvas aqui, tá vendo? Eu já tinha essa conta criada, ele puxou todas as minhas informações pessoais. É interessante que você faça isso. Agora a gente vai fazer a conexão do relógio. Clica aqui, adicionar um novo dispositivo, permitir durante o uso do app, clica aqui em cima. Apareceu aqui para meio action, é só clicar aqui em cima. Vai chegar um código aqui na tela do relógio, você tem que digitar esse mesmo código aqui no aplicativo. Sempre vai aparecer um código diferente, nunca vai aparecer o mesmo código. 37, 89, no meu caso. Já liberei. Aqui ele já informou que fez a conexão. A gente vai continuando aqui. Próximo. Aqui eu já fiz, eu coloquei algumas informações aleatórias, certo? Do meu perfil pessoal, que ele já puxa automaticamente através da minha conta. Já conectou aqui o action, clica aqui em próximo. Seleciona para sincronizar notificações de telefone e chamadas Bluetooth. Clica aqui também em próximo. Permitir. É tudo muito intuitivo. Aqui ele vai te redirecionar para acessar as notificações. Muito importante que nessa tela de acesso às notificações, você venha aqui no aplicativo. E aí você habilita e permite para você ser notificado através das suas redes sociais, através dos aplicativos que tem no aparelho celular, ser notificado aqui no relógio. Concedeu a permissão, pode voltar. Volta mais uma vez. Clica aqui em próximo. Clica aqui para permitir. Aqui ele vai aparecer mais algumas informações. Aqui são algumas metas que você configura de acordo com o seu perfil. 8 mil passos, 350 calorias. Mas isso daqui você pode diminuir. E você pode aumentar. Clica aqui em próximo. Algumas configurações. Horário de 24 horas. Aqui a gente pode avançar. Configurações de unidade. Muito importante. Metros, quilômetros, quilômetros, centímetros, quilogramas e celsius. Essas daqui são as medidas que são utilizadas aqui no Brasil. Então você configura dessa forma. Aqui é para você vincular sua conta do Google Fit. Eu vou fazer isso daqui um pouquinho mais à frente. Vou clicar aqui para pular. Galeria de mostradores. Aqui o relógio já conectou e já sincronizou. Tanto que ele já apresenta aqui o nome do relógio. Nível de bateria. Apresenta que está conectado. Aqui a minha conta. Agora a gente tem que fazer alguns ajustes. Aqui são algumas configurações do aplicativo. Aplicativos conectados. No caso, olha só que bacana. Ele não conecta de forma direta com o Google Fit. E também não conecta de forma direta com o Strava. É só você clicar no ícone do Google Fit. Aí você vai vincular alguma dessas contas que você tem. Ou você vem aqui no Strava. Certo? O Strava tem que estar instalado no seu aparelho celular. Já logado na sua conta. Aí você vai clicar aqui. Conecte com o Strava. Eu não estou conectado na minha conta do Strava. Mas caso você já esteja conectado. Ele vai fazer essa vinculação dos dados. Muito bacana. Porque são dois aplicativos esportivos muito utilizados. E dá para você compartilhar esses dados aqui com o Fitbin. A aparência. Tem o modo claro. Tem o modo escuro. Preferência. Formato de 12, 24 horas. Aqui são aquelas configurações das unidades de medida. Já está tudo certinho. Perfil pessoal. A gente também já viu. Informações. Aqui é segurança. O e-mail que você tem cadastrado. A senha e gerenciamento da sincronização dos dados. Aqui é para você sair do aplicativo. Desvincular. Não é nossa intenção. E agora vamos lá para os ajustes. Clica aqui em Action. Apareceu aqui. Aqui tem algumas informações. Alguns passos. Para você poder fazer a configuração do relógio. Aqui a gente tem os mostradores. Dá para você montar uma galeria com mostradores. Notificações. Você tem que ativar aqui todas essas chavinhas. E ir habilitando o que você quer que chegue de notificação no relógio. Aqui eu já selecionei tudo. Está vendo? Ele tem que estar toda jogada aqui para a direita. Para você poder habilitar. Já está tudo certo. Foco. Horários de não perturbe. E a configuração do monitoramento de sono. Exibição e brilho. Você consegue ajustar o brilho do relógio por aqui. Olha só que bacana. Está vendo? Dá para fazer esse ajuste direto pelo relógio também. Aqui é o Always On Display. Que é a tela acesa o tempo todo. Está em modo automático. E dá para você personalizar um horário inicial. E um horário final. Eu vou deixar dessa forma. Um modo noturno. Que vai diminuir o brilho da tela. De acordo com a configuração que você faz. Geralmente você faz essa configuração aí. Para o seu horário de dormir. Para a tela diminuir bastante o brilho. E não incomodar. Duração da tela. Que vai de 7 a 60 segundos. Esses ajustes dá para fazer aqui pelo relógio também. E dá para fazer aqui pelo aplicativo. Toque rápido para pausar os seus exercícios. Lembrando que esse é um relógio que tem o GPS. Então ele é perfeito para a prática de atividades físicas. Também é um relógio à prova d'água. Aqui são algumas configurações do botão coroa pressionado por 2 segundos. Você pode colocar que não é necessário. Não vai ativar nenhuma função. Modo exercício. E o modo SOS. Relógio que tem bastante ajustes. Acesso rápido. Aqui são os atalhos que você tem quando você desliza para a direita. E quando você desliza para a esquerda. Dá para você personalizar esses atalhos. Está vendo? Aqui é o que está em uso. E aqui é o que é configurável. Chamada Bluetooth. Esse relógio ele também realiza retente de chamadas. Pessoal, para a gente ativar essa função de chamadas recebidas. A gente tem que fazer a segunda conexão. Que é a conexão para chamadas. Porque se você tentar realizar uma chamada aqui pelo relógio. Olha só. Eu vou clicar aqui no teclado. Ele vai informar que não está com essa conexão. Então a gente vai ter que fazer uma conexão de forma direta. Vem aqui no Bluetooth. A gente vai fazer a busca de um dispositivo. Como se fosse um dispositivo qualquer. Um fone Bluetooth. Clica aqui para parear um novo dispositivo. Ele encontrou aqui o Action. É só a gente clicar aqui em cima. E olha só. Clica para parear. Aqui ele já conectou. Está vendo? Já liberou o teclado. Então ele fez a segunda conexão. Que é a conexão para chamadas. Voltando aqui no aplicativo. Eu já consigo ativar essa chavinha. Das chamadas recebidas. Aqui a permissão para visualizar o número dos contatos. Dá para você adicionar contatos. Favoritar alguns contatos. Da agenda do seu aparelho celular. Meteorologia. Você tem que conceder a permissão. Ele vai puxar informações aqui da sua cidade. Caso isso não aconteça. Você clica aqui. Para ele dar uma atualizada. Ou você pode vir aqui. E pesquisar pela sua cidade. Você vai digitar aqui por exemplo. São Paulo. São Paulo Brasil. Clica aqui em concluído. O que está autorizado. É esse primeiro. Que é a primeira configuração. Que é aqui da minha cidade. Mas dá para você editar. Medidas de dados de saúde. Aqui você vai dar permissão. Para o relógio ativar automaticamente. Para poder fazer o monitoramento. Da sua frequência cardíaca. Saturação do oxigênio. E do monitoramento de estresse. Está aqui tudo de forma automática. Vai consumir um pouco mais de bateria. Então caso você não queira utilizar esse recurso. De monitoramento automático. É só você vir aqui. Vem aqui. Desativa. Aí o sensor não vai ficar buscando. E fazendo esse cálculo. Vai dar um pouquinho mais de bateria. Vou desativar também. Aqui a frequência cardíaca. Mas isso aqui vai. Varia muito de cada usuário. De cada perfil. Aqui são os modos de treino. Zona de frequência cardíaca. Aqui você pode deixar de forma automática. Isso daqui são alguns monitoramentos também automáticos. Da frequência cardíaca. Zona 1. Zona 2. Zona 3. Zona 4. É um reloginho muito voltado aí para a prática de atividades físicas. Tem muitas configurações. Aqui é o SOS. Você consegue favoritar o número de SOS. Como eu mostrei naquela configuração do botão coroa. Eu deixei sem nenhuma função. Mas você pode configurar para abrir modos esportivos. Ou segurando 2 segundos. Você automaticamente vai discar para esse número de contato. Esse número de emergência. Aqui são horários. É fuso horário de vários países. Dá para você adicionar aqui alguma outra cidade. E aqui tem configurações de alarmes. Você configura aqui horário. Você configura as repetições. Todos os dias. Dá para você selecionar apenas os dias específicos. Vamos aqui em galeria de mostradores. Olha só que bacana. A gente tem vários mostradores. Está tudo aqui dividido por categoria. Está vendo? É só você arrastar para o lado. E você vai ver as categorias. Na verdade. Você tem mostradores similares. Diferenciando um pouquinho aqui o plano de fundo. Legal que dá para você montar a sua própria galeria. Então você vai selecionando aqui as watch faces. Eu vou fazer o download de um tema. Olha só. Vou clicar aqui em cima. Clica em adicionar. É bem rápido. Para fazer a transferência dessa watch face. E aí a watch face está aqui. Aquela watch face que você já tinha aqui no relógio. Você não perde. Ela continua aqui. E você vai montando aqui o seu álbum. A sua galeria. Com os mostradores aí da sua escolha. Você também consegue personalizar. Criar uma watch face com uma foto. Ou uma imagem da galeria do seu aparelho celular. Vou conceder aqui a permissão. Clica aqui em confirmar. Aí você pode escolher a cor do relógio. A cor do mostrador. A posição do relógio. Se você quer em cima. Se você quer em baixo. Um pouquinho mais para a direita. Na parte inferior. E aí você vem aqui. Clica em adicionar. Uma transferência bem rápida. Chegou em 100%. Essa watch face que eu criei. Ela vai aparecer aqui na tela do relógio. Olha que legal. As outras watch faces que você fez o download. Ela continua aqui no sistema do relógio. Dá para você colocar bastante. Então dá para você criar a sua galeria. E é isso. Aqui o relógio já está todo configurado. 100% pronto para uso. Se você fez esse procedimento. Deu tudo certo. Não esquece de deixar o seu like. Se ficou alguma dúvida. Comenta aqui embaixo. Que eu vou estar visualizando assim que possível. Vou estar respondendo você. Se você quiser conhecer melhor. Todas as funções. Desse smartwatch. Que é o Action. Da Rezoni. Eu já trouxe vídeo review aqui para o canal. Vou deixar esse vídeo aqui na descrição. E é isso. Eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.